Fala rapaziada do canal aí, eu tô trazendo vocês mais um vídeo aí E ô cachorado do demônio que não vai parar de incomodar Bom, cortando o assunto, trazendo vídeo de vocês Agora eu vou ensinar vocês a fazer essas rodinhas assim ó Esse aqui é a escala 18 Aqueles da Roma Diesel RX que vende esses caminhões aqui ó Ó esses aqui ó, já pega 12 Roma Diesel RX né E vou ensinar a fazer a escala 32 também, que eu explico em mim, entendeu galera? Ó, primeiro vocês vão precisar de um EVA fino galera Esses EVA aqui ó, entendeu? Fininho, vocês vão precisar de uma régua, uma tesoura e a rodinha do seu caminhão, entendeu? Ó, primeiramente você vai pegar o EVA num cantinho ali que seja bem retinho E vai botar um ponto, entre meio 1.5 e 1.4, entendeu galera? Bem aqui ó, assim ó, entre meio 1.5 e 1.4 ali ó Entendeu galera? Daí vocês botam ali e marcam Daí vocês pegam Depois que vocês marcarem, vocês vão botar bem aqui na bordinha ó Essa parte aqui de cima da régua, essa aqui ó, que eu tô botando no dedo Bota na bordinha lá embaixo, bota na diagonal assim Vai fazendo o risco de você quer, entendeu? Daí você vai botar 1.5 pra cada lado Pra ficar assim a tira ó, entendeu? Vocês vão cortar bem no meio aqui Aqui tem 1.4 e 5 ali né? Milímetros Daí vocês vão cortar bem nessa tira que eu fiz aqui ó Corte no meio Vou cortar aqui Deixa eu cortar aqui, eu já volto com vocês Cortei né galera? Tá aqui as tirinhas que eu cortei né? Daí como eu ia dizendo vocês, vocês sabem aqueles negocinhos de tijolo ó Parece um de tijolo ó Entende assim, parece uma parede de tijolo né? Vocês vão fazer o desenho que vocês quiserem galera Esse desenho aqui que eu fiz Como eu falei pra vocês, eu fiz na diagonal né? Daí entre meio dos riscos na diagonal Você vai botar Você vai botar meio centímetro De cada espaçadinho, entendeu? De cada espaçadinho você vai botar meio centímetro aqui No caso aqui, aqui vai dar meio centímetro, entendeu? Daí você vai riscar bem no meio, entendeu? Vocês estão vendo galera? Aqui ó, aqui e aqui tem um centímetro Vocês riscam bem no meio que vai dar meio centímetro pra cada lado, entendeu galera? Vai ficar assim, entendeu? Ó Daí você pega e faz um risquinho meio na diagonal também Vai ficar assim ó Daí vocês vão pegar a rodinha do seu caminhão Que é essa aqui ó Vocês vão pegar e vão botar bem na bordinha aqui ó Vocês vão botar bem aqui ó Aí você vai falar Ah, vai sobrar os pedaços Não, daí você pega a outra tira Espera aí, você não vai colar junto não Você falou Por que cortou e vai colar junto? Não Ela vai ficar assim ó Tem que deixar um espacinho bem pequenininho ali ó Igual essa daqui ó Aqui tem um espaçozinho ó Pra vocês verem Ela não tá totalmente colada Tem um espaçozinho ó E daí eu vou ensinar pra vocês também Como fechar ela Ficar aí bem bonitinho Eu vou tá colando uma aqui E já volto Tá galera Ó galera Se você tá avisando também Vocês não precisaram Uma cola né Eu tô aqui com o tec bom De média ó Mas tá bom assim né Ó E daí quando você estiver colado ó No caso aqui Eu já colei Quase até o ponto ali ó Vocês vão botar em cima Vocês vão medir ó Eu no caso vou ter que cortar Nesse risquinho aqui ó Bem nesse daqui ó Debaixo aqui ó Aqui tá minha unha E daí vocês pegam e cortam ali E daí vocês vão colar entendeu galera Eu vou colar aqui e já volto com vocês Ó galera ó Quando eu terminei Ficou bem assim Aqui tá listro ó Nem dá pra ver que tá Que é EVA né Olha deixa eu focar aqui O meu limão Entendeu? Tá fechadinho ali ó Daí pra ficar melhor ainda Vocês pegam a caneta Entendeu? Vocês pegam a caneta E passam em cima do fechadinho Pra parecer que é uma marca De um pneu também Ah igual a agarradeira né É igual a recapar Pneu de verdade né Pneu de verdade Eles também fazem assim Só que claro Não é com esses materiais Vocês estão doidos rapaziada Depois é só colar outra fita Eu vou colar outra fita E vou voltar com vocês daqui a pouco aqui Ó galera Terminei aqui ó Daí vai sobrar uma rebarbazinha Pra fora ó Assim ó Essa rebarbazinha aqui ó Daí vocês pegam E colocam um pouco de Superbondo Tecbondo O que vocês tiverem aí Que colhem né Daí vocês pegam E colhem aqui do ladinho ó Entendeu? Vocês colam ali a pontinha Pra não ficar saindo toda hora né No caso Ficar abalangando toda hora Daí ficou preso Bem preso Isso aqui é que eu já tinha feito Isso aqui que eu fiz agora Com vocês ó galera Daí eu vou colocar No caminhão Pra vocês verem como é que vai ficar Ó galera Ficou assim ó Pneus óbvios Que aí né Pneuzinho Ele gira normal ó Não raspa em nada E não fica fazendo aquele barulho de plástico Que você não faz né No caso da frente ó É um barulho de plástico De trás não faz ó Ficou topzão né Aqui ó Olha só Por cima também Muita gente fala Que é bonito o caminhão Com paralama aberto né E daí Eu já botei desculpa Muitas vezes Que as pessoas me pediam Fazer paralama aberto né Minhas miniaturas Só que Os pneus ficavam feios Assim né Olha Buracão fica ali né E agora não tem mais desculpa Por fazer paralama aberto né Fica bem bonitinho né Então esse é o vídeo Que vocês aí né Eu Esse que é meu caminhão FH Vou ver FH 380 né De Caiu o tanque Na hora que eu peguei Porque eu tinha só O botado dele Pra ver como é que ficava né Eu não vou colar ele Mas esse é o vídeo galera Se vocês terem gostado Deixa o like Se inscreva no canal Rapaziada E falou Até a próxima Se você gostou Você deixa o like Então Falou